Com o Fundo Brasil de Direitos Humanos, o Fundo Brasil que participa quinzenalmente, sempre trazendo discussões importantíssimas para o debate público. E a gente com o maior prazer recebe os convidados do Fundo Brasil, que trazem informações sempre necessárias, importantes para a gente. 2020 foi de fato um ano especialmente difícil para a população LGBTQIA+, no Brasil. A pandemia da Covid-19 causou desemprego, perda de renda generalizada no país e afetou especialmente essa camada da população. A maior parte, inclusive, é empregada no setor de serviços, no trabalho informal, no trabalho autônomo. Além disso, muitas pessoas LGBTQIA+, precisaram buscar abrigo na casa de familiares. O que muitas vezes é bastante complicado, porque esses familiares não aceitam essas pessoas, essa população, impõe um ciclo inclusive de violência física, verbal, psicológica. Isso ocorre, inclusive, nesse contexto em que os números da violência contra as pessoas LGBTQIA+, são alarmantes. Segundo a Fiocruz, veja só, entre 2015 e 2017, foram notificados quase 25 mil casos de violência contra essa população, em órgãos competentes. O que equivale a dizer que uma pessoa LGBT foi agredida a cada uma hora nesse período? Isso falando apenas de ocorrências registradas. A gente sabe que a subnotificação é enorme também. Diante desse cenário, que não é novo, mas se mostra especialmente grave nesse momento do país, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que participa aqui do Bom Para Todos, convidou representantes de duas organizações da sociedade civil para analisar as perspectivas e os desafios para a defesa de direitos fundamentais dessa população em 2021. Eu estou aqui com a Darlá Farias, que é coordenadora de projetos do coletivo Sapato Preto, Lésbicas, Negras, Amazônidas. Estou também com o Caio Klein, que é coordenador geral da ONG Somos, Comunicação, Saúde e Sexualidade. E estou com a Ana Valéria Araújo, que é superintendente do Fundo Brasil, e que hoje também vai apresentar para a gente uma novidade, que é um edital específico para essa população. Oi, pessoal, é um prazer recebê-los todos aqui. A Darlá já está com a gente também, o Caio, a Ana Valéria, todo mundo. Vou fazer assim, olha, eu vou fazer as perguntas e daí eu já dou uma boa tarde e aproveito também para deixar esse espaço para vocês cumprimentarem todo mundo, tá bom? Vou começar com a Darlá, inclusive. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho do trabalho que vocês fazem no coletivo Sapato Preto, porque vocês defendem essas mulheres negras, lésbicas, bissexuais, transgênero, especificamente da região da Amazônia. Vocês consideram que essas mulheres, inclusive, viveram um período mais intenso de retrocesso esse ano? Como que foi o apoio da organização nesse 2020, Darlá? É um prazer te receber. Boa tarde. Boa tarde, querida. É um prazer também estar aqui participando. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de trazer essa perspectiva e a pauta da Amazônia Negra a nível nacional. Bom, o coletivo Sapato Preto existe desde 2018. Ele é um coletivo que nasceu no intuito de trazer a representatividade da identidade a mulheres negras, lésbicas, da nossa região e principalmente da nossa cidade. A gente percebeu que a gente já estava inserida em grupos e coletivos, entidades do movimento negro pertencentes aqui à nossa cidade, que é Belém, capital do Pará. Mas a gente percebeu que esses grupos não debatiam, ou então não tinham um atravessamento direto e objetivo da sexualidade, enquanto nós, mulheres lésbicas e negras. Então, a gente vem desse sonho, vem dessa perspectiva e o coletivo Sapato Preto nasce a partir disso. No decorrer dos nossos trabalhos, 2018, 2019, a gente começou a identificar que, para além da questão da identidade, a gente tem uma problemática muito grande, que são as violências e as violações que atravessam as nossas vivências e que definem as nossas experiências de vida enquanto mulheres lésbicas negras. E, a partir daí, a gente começou a dialogar com outros grupos, outras mulheres BTs, no caso, bissexuais e trans, e a gente começou a visualizar que a nossa luta não poderia ser somente de lésbicas negras. A gente tinha que trazer para o fronte e tinha que trazer as prautas das mulheres bissexuais e transexuais, principalmente, porque não há como a gente construir uma pauta, uma política, a partir de uma racialidade e sexualidade e não compreender que há toda uma amplitude que também recai sobre nós, mulheres negras, enquanto LGBTs. Então, é que a gente começou a identificar essas violências, é que a gente começou a ver que o nosso trabalho teria que ser ampliado para trabalhar para além da identidade, mas a construção da narrativa dessas mulheres e como é que essas narrativas, elas nos trazem uma perspectiva de uma sobrevivência. E, a partir dessa sobrevivência, como é que a gente vai trabalhar e como é que a gente trabalha para que essas mulheres, elas tenham dignidade na sua existência? Porque essa é a maior pauta quando a gente fala de movimento negro e de movimento LGBT. Quando a gente junta essas duas violências que atravessam os nossos corpos e as nossas vivências, a gente compreende que há uma desumanização enquanto nós mulheres ou homens negros e LGBTs. Então, a gente, começando a identificar isso, a gente viu que essas narrativas, elas traziam uma tecnologia de sobrevivência que as nossas ancestrais, elas já exerciam isso na sua resistência à pós-colonização e durante a escravidão. Então, a gente culminou isso, junta, faz essa junção, que, na verdade, é o que os movimentos já vêm fazendo há um bom tempo. E o Coletivo Sapato Preto começa a trabalhar nessa perspectiva de trazer e construir narrativas, de unir essas narrativas das várias regiões que fazem parte dessa Amazônia Negra a partir de um contexto paraense, ou seja, os municípios que vão para além da capital, além de Belém, e a gente fala de Altamira, a gente fala do Acará, a gente fala de outros municípios, inclusive de mulheres da área urbana, mas também da área rural, do campo, das águas e dos rios, porque a gente está numa localidade, e é muito bom marcar isso, que a gente fala de uma localização em que você atravessa o rio, você tem outras comunidades vivendo nas ilhas. Você pega um barco, você consegue facilmente acessar a ilha do Cumbu, você consegue acessar os quilombos, e que são pessoas, e que são mulheres negras, que, aliás, a maioria dessas pessoas que lideram essas comunidades são mulheres negras e que elas estão desse outro lado do rio. Então, trazendo essa pluralidade de narrativas, porque é uma pluralidade muito grande, quando a gente começa a parar para pensar e realmente ouvir essas mulheres, e foi um dos nossos primeiros projetos, construindo narrativas através da diáspora, foi trazer justamente essa perspectiva, porque como nós estamos localizadas num ambiente urbano, e numa capital, muitas das vezes a gente, através dessa colonização intrínseca e enraizada, a gente esquece que há toda uma regional que vive ao nosso redor e de redor. E essa regional dessa Amazônia é negra, através da herança dessa construção indígena e negra, que são identidades e etnias muito marcantes aqui na nossa cidade, principalmente no nosso Pará, no estado do Pará, que tem 74% da sua população autodeclarada negra, enquanto preta e parda. Então, o nosso trabalho, ele foi construído e foi afunilando através dessas perspectivas que eu te trouxe. E aí, em 2020, agora, a gente teve desafio muito grande devido à pandemia. A gente estava no decorrer de um projeto, quando a pandemia se instalou, 20 de março de 2020 agora, que foi atestado como uma pandemia, que de fato as pessoas teriam que ficar em suas casas, isoladas, e a gente ainda não tinha noção do impacto que isso ia acarretar sobre as vivências dessas mulheres LGBTs negras. A gente compreende que as mulheres negras fazem parte dos maiores números de desvalorização da sua humanidade, quando a gente fala de Brasil. São as mulheres que estão em maiores números de violência doméstica, são as mulheres que são mais mortas por feminicídios, são as mulheres que estão em maiores empregos com a renda até um salário mínimo, são as mulheres que, na maioria das vezes, na sua grande maioria, são chefes de família. Então, ou seja, estruturalmente agrega uma carga muito grande a essas mulheres. E quando a gente fala de LGBTs, que é uma especificidade que acarreta uma violência ainda maior, isso se agrava ainda mais, porque são mulheres que, como você citou ainda agora, são mulheres que tiveram que voltar para suas casas, porque não tem política de renda, de autonomia. E se tem, são autonomias próprias e que, com a pandemia, tiveram que cortar. Isso foi muito quebrado. Tiveram que voltar para dentro de casa, porque não tinham mais como se autoalimentar. São mulheres que, vivendo dentro da periferia, ou então até em espaços urbanos, tiveram a sua renda e, principalmente, a sua saúde impactada de uma forma extremamente cruel e violenta. O que vem levando ao genocídio dessas pessoas, porque é um apagamento. A gente consegue compreender que o acesso à saúde pública, a maioria das pessoas que fazem, são pessoas negras. Homens e mulheres são pessoas negras. Isso é uma saúde que está sucateada, é uma saúde que ficou muito mais sobrecarregada do que já era. Hoje a gente tem problemas gigantes, inclusive nos ambulatórios, aqui no estado do Pará, que mudou a lógica de serviço para as mulheres trans. E, quando a gente fala de mulheres trans negras, piora porque perpassa a violência do racismo. Então, os desafios que a pandemia trouxe para a gente, enquanto pessoas que trabalhamos com essas mulheres, e que, inclusive, somos essas mulheres, foram desafios enormes e absurdos. Que, se a gente for conversar aqui, eu vou passar o resto do dia falando sobre os desafios. Os desafios. E o que é muito interessante trazer, e eu quero finalizar, que já estou falando demais, é que são desafios que impactaram, inclusive, a organização. Porque, como eu citei ainda agora, a organização é feita por essas mulheres lésbicas negras. E que a maioria da organização são mulheres que moram em espaço de periferia, são mulheres que ainda não possuem sua autonomia financeira, são mulheres que estudam, são mulheres que não têm casa própria, são mulheres que ainda têm que morar com a família, e que são mulheres que passaram por violências e violações psicológicas, principalmente absurdas, que tiveram várias colegas integrantes da organização que ligavam chorando, que não aguentavam mais ficar dentro de casa, porque estavam sofrendo de novo a lesbofobia de forma direta e massacrante. Então, a pandemia, ela realmente trouxe, ela desmascarou toda essa miserabilidade que nós, enquanto mulheres negras, LGBTs, estamos inseridas nessa sociedade. É, fragiliza a estrutura como um todo, né? Fragiliza ali a ponta e acaba fragilizando essa estrutura que dá esse suporte para essas pessoas. Deixa eu agora ouvir um pouquinho o Caio. Caio, você é coordenador da Somos, e a Somos, inclusive, tem um projeto que é apoiado pelo Fundo Brasil, que é o projeto Passagens, que trata especificamente dos direitos dessas pessoas LGBTQIA+, no sistema prisional do Rio Grande do Sul. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, sobre os desafios. Tem, inclusive, uma resolução agora do Conselho Nacional de Justiça que determinou que as pessoas trans tenham o direito a escolher em quais unidades prisionais serão alocadas. Pô, a gente pode ter isso como uma conquista importantíssima, inclusive, né? Com certeza, Thalita. Primeiro, uma boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui na TVT, no Bom Pra Todos, estar conversando com vocês, é convite do Fundo Brasil. O Somos é uma organização da sociedade civil, a gente é baseado aqui em Porto Alegre, e estamos desde 2001 atuando aí com promoção de direitos humanos para LGBTI, pessoas vivendo com HIV AIDS. E o projeto Passagens foi uma iniciativa nossa, apoiada pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, e em 2008 surgiu com o objetivo de jogar um pouco mais de luz sobre essa realidade, né? A realidade carcerária ainda é muito difusa, a gente não tem dados concretos, o que dificulta, é claro, a fiscalização e a criação de políticas públicas efetivas. E com a população LGBTI, a gente estava numa situação de zero dados. Então, o projeto Passagens, ele surgiu em 2018 nesse objetivo, primeiro, fazer um levantamento para a gente ter um mapa nacional sobre o encarceramento de pessoas LGBT. Então, em 2018 e 2019, a gente fez esse primeiro grande esforço, que só foi possível aí com o apoio do Fundo Brasil, e nós tivemos, então, o primeiro mapa do encarceramento de pessoas LGBT no Brasil. Percorremos 13 unidades carcerárias de adultos e também algumas do sócio-educativo, né? Tanto para conhecer a realidade dessas pessoas em privação de liberdade, mas também buscando parcerias para capacitar os agentes penitenciários, os trabalhadores do sistema prisional sobre direitos humanos, sobre direitos sexuais e de gênero, buscando aí um atendimento melhor dessa população que ingressa no sistema de justiça, no sistema penitenciário. Atualmente, a gente está numa nova fase do projeto, né? Passado esse momento de fazer esse primeiro diagnóstico, agora a gente está buscando aí formas de incidência mais concretas para melhorar essa realidade. Então, tu bem trouxe a questão, essa resolução que é bem recente deste ano, que é a Resolução 348 do Conselho Nacional de Justiça, é um documento que a gente tem considerado bastante importante, bastante revolucionário, porque é o primeiro documento no âmbito do judiciário, o primeiro documento em âmbito nacional, que concretiza a questão da autonomia das pessoas LGBTI em relação a definir a sua identidade de gênero. Esse talvez seja o ponto mais interessante dessa resolução. Então, essa resolução, ela compila uma série de direitos da população LGBTI quando ingressa no sistema penitenciário, então, desde os direitos sobre a saúde, sobre o uso do nome social, respeito da identidade de gênero e também a faculdade que as pessoas trans no sistema penitenciário tem de escolher em que tipo de unidade elas vão realizar o cumprimento da sua pena. Deixa eu agora ir para a Ana Valéria. Quero que você explique um pouquinho, Ana, sobre esse edital específico para essa população que o Fundo Brasil está lançando nesse momento. Por que é uma prioridade esse grupo, nesse momento, inclusive, que a gente vive de pandemia, de retórica por parte de autoridades, de um ataque a essas populações? Explica para a gente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Darla. Boa tarde, Caio. Para a gente é um prazer estar aqui mais uma vez falando com o público do Bom Para Todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E, bom, falar um pouco do edital que o Fundo Brasil lançou essa sexta-feira, um edital voltado, então, para a população LGBTQIA+. mas defendendo direitos. E por quê? Por que um edital específico para essa população? Você começou o programa, essa parte do programa, trazendo dados, dados que são absurdos, inaceitáveis num país como o nosso, e que eles são inaceitáveis. Normalmente, essa população já é alvo de violência, de violência extrema. E no contexto da pandemia, essa violência se agrava, esses dados crescem em todo o país. como você contou, como a Darla falou, algumas questões da pandemia simplesmente agravaram de uma maneira ainda mais absurda a situação de, ou a necessidade de defesa de direito específica para essa população LGBTQIA+. Por essa razão, o Fundo Brasil conseguiu reunir recursos e apoios e está fazendo, então, um edital específico para promover o direito dessa população no país como um todo. A gente mencionou, você chegou a mencionar, o apoio que o Fundo Brasil dá para a organização que o Caio representa aqui, a Somos, e a gente está trabalhando com a Somos no âmbito de uma outra chamada nossa. Nós temos uma linha que trata de justiça criminal especificamente, e é nesse contexto que a gente apoia a Somos. A gente também passou a apoiar o coletivo Sapato Preto da Darla bem recentemente, também a partir de uma outra chamada, especificamente enfrentando o racismo através da base, onde a gente conseguiu apoiar esses projetos voltados para a Amazônia, do coletivo Sapato Preto, de mulheres lésbicas, negras, especificamente nessa região. E agora nós vamos tentar, com esse edital, fazer um esforço para ampliar esses apoios mais pontuais que a gente vem fazendo, tentando trazer para as organizações que defendem o direito desse público com um reforço, digamos assim, de recursos mais maciço, mais massivo, para que a gente possa ver algum avanço nesse tema. Então, o nosso edital, com esse edital, a gente está pensando, nós vamos apoiar projetos de 40 mil reais por até 12 meses, pelo menos 20 organizações em todas as regiões do país. e a gente tem inscrições até dia 29 de janeiro, ele está aberto, no nosso site a gente acessa. E esse edital, ele tem especificamente essa ideia. A Darla falou aqui um pouco do quão grave foi a pandemia, quer dizer, essa luta já é difícil com a pandemia, se agrava. Então, o Fundo Brasil tem pensado muito na necessidade de promover um fortalecimento institucional. Então, nós vamos olhar os trabalhos que são feitos pelas organizações no país inteiro em defesa dos direitos da população LGBTQIA+, e vamos tentar apoiar o fortalecimento dessas organizações para que elas possam promover essas lutas. A gente está olhando especificamente, mas não exclusivamente, buscando projetos que, por exemplo, tem um foco, como eu já disse, na defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, na sua luta contra a discriminação e a violência, que esse é o foco da nossa atenção, considerando aí os aspectos interseccionais da opressão que é enfrentada por esses grupos, restrição de acesso ao mercado de trabalho, serviço público, de moradia, saúde e educação. Além disso, a gente tem um olhar específico para as organizações que trabalham a defesa dos direitos da juventude LGBTQIA+. A gente tem um olhar específico também para a defesa dos direitos dessa população egressa do sistema prisional, um pouco na linha do que o Caio vem fazendo, a gente quer ampliar esse trabalho com este edital, assim como seus familiares, em busca de justiça, reparação pelas violências que são cometidas pelo Estado contra essa população, especificamente dentro do sistema carcerário. Além disso, a gente está olhando com muita atenção para os direitos de orientação sexual, direitos reprodutivos dessa população, que é uma população especificamente invisibilizada nas discussões sobre direito e saúde reprodutiva no âmbito de qualquer políticas públicas. E por fim, a gente vai também dar uma atenção especial e vai tentar buscar apoiar organizações que estejam tratando dos direitos da população em situação de rua LGBTQIA+. Esse grupo que, além dos desafios estruturais, ele enfrenta uma vulnerabilidade socioeconômica muito maior em razão da discriminação na escola, no mercado de trabalho, rejeição familiar, enfim, e dificuldade de encontrar qualquer tipo de assistência junto ao poder público justamente por ser uma população de rua. Então, esse edital, ele vem com esse olhar de tentar ampliar um pouco o apoio que a gente já tem feito pontualmente em alguns temas que são cruciais, fundamentais, a gente carrear recursos para e tentar expandir um pouco mais a nossa capacidade de apoiar as organizações que estejam olhando para públicos específicos, como é a juventude, como é a população de rua, enfim, com necessidades muito especiais nesse tema. Vou pedir para as pessoas que querem, inclusive, ter mais informações ou saber como se inscrever nesses editais em outras linhas de apoio do Fundo Brasil para entrar no site, que é fundobrasil.org.br. Todas as informações estão lá. Olha, assim como a Darla falou que podia ficar aqui mais um tempão falando sobre as dificuldades desse ano sobre perspectivas para os próximos, eu queria também ficar aqui um tempão conversando com vocês, mas vou ter que encerrar a nossa conversa, viu? Eu quero agradecer demais pela participação de vocês, por esse panorama que vocês trazem aqui para a gente, importantíssimo, para o debate para o público e para a gente pensar de fato em 2021 com estratégias de enfrentamento, enfim, como mudar e transformar esse próximo ano. Caio, Darla, muito obrigada pela participação de vocês, sucesso nas lutas, força nas lutas, estamos juntos e para a Ana Valéria, eu quero falar, agradecer o Fundo Brasil de Direitos Humanos, como eu disse, essa é a nossa última semana agora, depois a gente vai entrar num breve recesso, mas quero agradecer essa parceria do fundo durante todo esse ano de 2020, foi muito bacana, todos os debates que vocês trouxeram aqui para a gente, que engrandecem, assim, o nosso programa e o debate público, muito obrigada, quero agradecer, olha, o Pedro, a Aline, a Mônica, a Débora, você, Valéria, que participaram durante esse ano todo aqui com a gente, viu? Um beijo grandão para todos vocês e a gente volta a se falar no ano que vem, inclusive, Darla, Caio, o convite já fica aberto, o espaço também está aberto para próximas conversas no ano que vem, viu? Um beijo grandão para vocês todos. Muito obrigada, Thalita, privilégio nosso. Obrigada. Tchau. Obrigada.